Gente, eu tô nervoso, eu tô com um dos maiores ícones da música brasileira. É um prazer poder entrar, invadir teu camarim, muito obrigado, tá? Vocês nunca invadem, vocês são sempre bem-vindos. Olha, antes de tudo, mando um abraço pro público piauiense que tá esperando até agora. Já passamos das 21 horas pra poder... deixa você chegar até a TV piauiense. Atenção, piauien, eu não cheguei de longe, atravessei o oceano lá da Alemanha pra entregar pouco. Eu vou dar tudo de mim, porque eu sei que aqui tem uma plateia, aqui em Teresina, é uma plateia muito calorosa, muito linda. Eu tô muito honrado de estar aqui, inclusive porque é a 22ª Parada da Diversidade. Isso é histórico e é importante, muito importante. E falando em 22ª Parada, você tem noção do público que tá aí fora, o que tem te esperando aí e o calor que Teresina vai poder te oferecer? A gente vem sempre esperando o máximo, né? Por isso que eu me cuido, por isso que eu me aqueço e quero dar o melhor. Porque eu sei que quando a gente tá no palco, a gente tem que dar o melhor, né? E o público tá aqui sempre tem esse carinho muito grande por mim. Muito obrigado. Edson, você esperava um dia ser a pessoa que você é, de ser representante de toda uma comunidade no Brasil inteiro. Hoje em dia nós temos grandes nomes, mas se não existisse você e muitos outros, não existia essas pessoas. O que você tem a dizer a respeito disso? Eu acho que assim, a gente tem que, a gente não tem que soltar a mão de ninguém, a gente tem que se unir nesse momento e pensar que antes de mim também vieram muitas pessoas que não tiveram talvez nem a oportunidade de se expressar como eu tive. E eu acho que isso tudo faz parte de uma história que o importante é a gente estar juntos, todas as gerações, e a nova geração é bem-vinda. E a nova geração é muito importante pra dizer também que essa luta tem que continuar e está só começando. E o que você diria pra o Edson Cordeiro lá no comecinho, quando começou, quando tinha medo de tudo e de todos, e depois se torna essa pequena pessoa, com um grande nome, com um grande gogol, um grande homem? Na verdade, eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que... Peguei pesado, hein? Ah, me acolhe! Eu só acho que, enfim, eu tô muito feliz por tudo e eu nunca penso nisso como uma responsabilidade ou algo assim. Eu trato com muita naturalidade e penso que se eu tenho um microfone na minha frente, eu posso usar pra ajudar as pessoas a dizerem não abaixe a sua cabeça, não tenha vergonha de ser o que você é, porque você é lindo e merece ser respeitado. Pois agora vamos acompanhar um pouquinho do show de Edson Cordeiro na 22ª Parada da Diversidade. E viva o amor! Viva o amor, Vitor. Tudo de bom pra vocês. Um beijo, Piauí. Um beijo, Terezinha. Viva o amor! A semana do Vogueira Fis Sobeiro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho